Ao chegar ao local da ocorrência, os bombeiros encontraram o carro, um veículo Fiat Uno com placas de Criciúma capotado nas margens da BR-101. O condutor, que estava com algumas escoriações, foi conduzido para o hospital de Jaguaruna. Outras duas pessoas estavam no automóvel, mas não se machucaram. De acordo com o motorista, o acidente ocorreu por causa de um outro carro que tentou fazer uma ultrapassagem, jogando o veículo dele para fora da pista. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local prestando auxílio ao trânsito.